O repouso de Marta. Como é que tu estás? Estás bem? Parece que temos um riquezão a 100%, quer dizer, 100% não, porque ainda tens que ir tirar os pontos. Mas estás bem melhor e bem mais animado do que nos jogos anteriores. Aliás, eu nos jogos anteriores estava animado, porque eu estou a curtir paqueraças este jogo. Simplesmente, não podia ir abrir muitas goelas. Mas também não vale a pena me abrir muitas goelas, pois isto é bem jabardice, vale mais a gente seguir a história. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Final Fantasy Guys. Vamos lá ver quem é que me estava a ligar? Ninguém me estava a ligar. Bora continuar. Estamos com Marta. E deixa-me ter aqui um teto a teto. Clive, por favor, és apaixonado pela rapariga há mais de 20 anos, Clive. Há mais de 20 anos que és apaixonado pela rapariga. Jill, há uns episódios já deu um passo em frente. Avançou 45 graus direito a ti. Está na altura, tu dás o passo também, que a rapariga quer-te beijar, meu. Zés, abre o teu coração. Diz-lhe que gostas dela, que toda a gente já reparou que tu gostas dela, meu maluco. Bom, amiguinhos, bora, vamos a isso. Vamos até a badia de Glademond. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, estou a falar de Clive e... Clive? Clive? Ai, tu és tão mau em nomes. É só o personagem principal do jogo. E estás-me a perguntar como é que ele se chama. Está tudo bem, Ricardo. Está tudo bem. Bom, pelo menos a moça chama-se Jill, que eu sei que ela se chama de Jill. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo vosso carinho. Link na descrição para não perderes absolutamente nada desta magnífica história que, apesar de muitos não acreditarem, só se me acontecer uma coisa muito má. Olha, olha aqui. Vira lá, cela. Não é belíssima, Clive. Porra, ela já deu o passo, meu. E tu? Caraças. Então, chaval, o que é que se passa aí? Ah, ok, ok. Pois, nós temos que saber de Marta, não é? Bora. Vamos embora, amiguinhos. Entretanto, vou evitar um pouco missões secundárias. Pá, que não trazem nada à história, meu. Que não trazem mesmo nada à história, infelizmente. Não trazem nada à história, meu. Bora. Aí está. Vamos a isso. Eu sei, Zez, eu sei. Estou a jogar aqui alguns anéis que me facilitam a história. Vocês sabem que eu não sou fã, assim, daquela maneira de jogos RPG, ok? Apesar de que deste RPG não tem grande coisa. Até eu que não sou fãs de RPG, sinto que falta algo mais neste jogo, ok? Neste Final Fantasy, que traga aqui algo diferente, pá. Que traga aqui uma build, que possamos construir uma build. Mas a história está fantástica. Bora, vamos continuar. Mas vamos levar esta série mais focada na história, que é aquilo que nós gostamos deste canal, não é? Como é que estás? Caraca, estás... O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? The damn Black Shields! Black Shields? The Black Shields? The bastard's caught wind. The Abba and I were helping bears. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Sorte que tu tiveste, bão. E então... They may still be alive. Martha... Do you think you can make it back to the Inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Olha, ele chama-se Clive. Vocês conhecem-me? Quem acompanha o meu canal há... Traigo 14 anos. Conhecem-me, perfeitamente. Isso acho que não é novidade nenhuma, nem para vocês nem para mim. Coisa de joque. O que é ali? Não há uma ordem de shields no Rosaria. E eles tentam defender a todos os seus cidadãos. Parece que é uma camada tão grande. Ele não vê qualquer coisa. Cuidado! Mal jogado. Mal jogado, Henriquezão. Agora também já não precisas fazer nada. Vamos até lá cima ver o que é que se passa. Normalmente estes chocobus aqui não me atacam. Só aqueles que têm umas cores é que me atacam. Estes só me atacam se vocês forem atacar chocobus. Olha, aquele ali verde é que me ataca. Agora, Corvo! Mas é, porquê não gastar? Estão ali para gastar, não é? É, mas realmente sinto falta. Eu nunca fui fã. Será que chegamos tarde demais? Eu nunca fui fã de RPGs mesmo. Por isso é que eu sempre me afastei de Final Fantasy. Ok? Mas vou-vos confessar. Não sendo fã de RPGs, sinto que falta alguma coisa neste Final Fantasy. Principalmente aqui. Aqui acho que está extremamente fraco. O que eu vou construir é precisamente o que tu vais construir. Só mudamos a onda aqui. Eu vou colocar aqueles que eu mais gosto. E tu vais colocar aqui aqueles que tu mais gostas. E não passa disso. Ok? Eu sinto isso. Mas pronto, isso é uma discussão. Para outro momento. Vamos focar a série na história do jogo. Está belíssima. Não. Vamos tratar deles. Não? Estes dois não estão voltados. Ah! Aquele p*** de um guarda-se deve ter enviado-lhes. Coludir com os inimigos do Império é uma ofensa séria. Uh-oh. E por seus crimes, eles serão punizados. É, eles vão dar um bocadinho mais trabalho, não é? Parece. É, eles vão dar um bocadinho mais trabalho. E por seus crimes, eles vão dar um bocadinho mais trabalho. Deixão. Vai, mas tem um bocadinho mais trabalho. Ah! Agora, Toto! Ah! 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 Não dá quase descomprimento 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 Eu não sabia Mas ele ainda está vivo Será que está? Vamos lá só ver se há alguma coisa Para apanhar aqui Eu acho que não Apenas cadáveres Apenas cadáveres Apenas cadáveres O Abbot É uma coisa que me agrada neste Final Fantasy É que ele realmente é adulto Ok? História é uma história Forte uma história adulta Ok? Apenas cadáveres Apenas cadáveres Apenas cadáveres Apenas cadáveres Clive Ele está respirando Sério? Estamos amigos de Martha Estamos aqui para ajudar Os Imperios Estão mortos Estão Cada último Como assim? Estão Como assim? Como assim? Como assim? Nós somos o Cid Nós somos o Cid Uh oh Um Aqui Nós encontramos um 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 A gente tem que deixar os amados para restos, mas os barras... Eles não precisavam morrer assim. Não, eles não. Mas foi a escolha deles. Eles sabiam o que eles esperavam e decidiram se encontrar em termos de acordo com os que lutaram por eles. A Mata disse que eles se derramam de suas casas e se derramam no Imperio, para que ela e o Abbot pudessem escapar. Eu coloquei os restos dos barras. Nós devemos consigná-los para a chuva. Há uma caixa não longe de aqui. Os rádicos caem. Os correntes lá estão rápidos. Se o Abbot ainda está conosco, ele iria pegar a ponte lá e fazer o castamento. Vou pegar alguém... Eu vou fazer. Eu estava a pensar nisso, sabes? Eu estava a pensar nisso que eles iam oferecer para o fazer. Agora vamos priorizar esta missão também, antes de ir fazer a outra. Apesar de que elas estão todas ligadas umas às outras. Como vocês veem, acabaram de fazer. As outras duas estavam bem pendentes. Mas temos que executar a conjuração e voltar ao repouso de Marta. Mas antes disso, vamos até ao Salto Redock. Tentar espalhar o que eu acredito que sejam as cinzas, talvez. Tentar... 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 Passe... Baça, 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 Baça! Boa sorte. Desperdiçado É, pelos vistos, isto deve ser algum aparelho que eles fizeram Ou não, ou a partir deste momento, é o que acontece Eu estava a achar o jogo extremamente fácil Desperdíssima Ah, num momento como ia desviar Desperdíssimo Desperdíssimo eu não consigo ver velho, muito cegada bom, realmente não me pareceu que ele fosse tão maior do que o que eu já derrotei até agora até já derrotámos coisas bem maiores mas realmente o XP é aqui que nós o ganhamos que é fazer as lutas mas achei bem mais interessante não sei se foi algum aparelho que eles fizeram ao jogo mas achei interessante esta dificuldade e isto que me apareceu que ainda não tinha acontecido até agora porque eu acredito que seja provavelmente o update que eles tenham feito ao jogo ou isto fazia parte a partir deste momento porque acho estranho a metade do jogo que acredito que já estamos a metade do jogo ou pelo menos perto da metade do jogo acho estranho isto ter aparecido só agora e realmente tenho lido algumas reviews e tudo mais e é o que a malta se tem mais cachada até eu que é a pouca variedade de bosses e não haver realmente a necessidade de tu ir fazer um combate ou fazer as missões secundárias porque as rewards que são dadas nas missões secundárias não te dão quase nada por exemplo, estão a ver aquela matéria que tu precisas para construir aquela espada simplesmente tens uma espada saes com a espada melhor metes a melhor e mandas esta fora percebe? e eu não sou amigo de RPGs percebe? até eu sinto falta não sendo amigo de RPGs sinto falta de uma de uma árvore de skills como aconteceu em God of War também não é um bom exemplo para vamos voltar a vamos voltar talvez desta maneira assim que acho que é bem mais eficaz vamos ver se temos pontos XP para tentar desenvolver mais uma ulti talvez tentar encaixar mais uma ulti deixa-me ver estamos 875 pontos não vou eu vou tentar perceber se vou usar esta que me parece bastante interessante ou esta aqui do CID aliás tem que as comprar todas compro primeiro esta vamos guardar para esta e depois guardo para esta e depois vou fazer alguns upgrades aqui nestes pontos do CID também estão fracos também como este aqui mas eu acho que isto não estou a utilizar não, isto não estou a utilizar quer dizer é toa é quando puxas puxas o adversário ou puxas para o adversário quando puxas para o adversário é este aqui este aqui é para puxares o adversário para ti mas tem que ser adversários mais pequenos porque grande não funciona se calhar se fizeres o upgrade é capaz de conseguires puxar adversários maiores não sei logo se faz a experiência bora vamos falar com a Marta vamos a isso Marta caraças muitos de dezentos sofreu não é? não é? ninguém vai ficar frio depois de tudo que ela está passando não é verdade é verdade é verdade isso não deveria ser a única escolha eu também não sei porquê vamos ver o que é que Gav tem para nós vamos falar com o Gav para ver que tipo de informações tem para nós acho que o nosso primeiro objetivo o nosso próximo objetivo vai passar por termos uma conversa teto a teto com a nossa mãe bom vamos voltar ao esconderijo é isso mesmo temos aqui uma missão secundária mas confesso não vou fazer vou deixá-las para fazerem off ok as missões secundárias que não acrescentam muito são extremamente básicas na minha opinião acho que vocês concordam com isso também e querem ver a história principal bora vamos até ao esconderijo e vamos falar com o Gav vamos tentar deixar acumular talvez mais duas ou três missões secundárias para depois as fazer mesmo porque nas missões secundárias nem recebemos grandes recompensas nem o próprio XP poderia ser uma coisa boa é de valor eu ouço que há problemas em todos os tempos Já não o vimos desde o incidente. Nós, não é? O Clive viu-os nos últimos 5 anos. Tem muitas semelhanças a Game of Thrones, devido a haver muitas famílias ou casas em guerra umas com as outras, não é? Vários impérios, digamos assim. Eles estão em guerra uns com os outros. Acima de tudo, querem o domínio em todas as terras e terem poços cristais. Agora, a grande pergunta é se eles sabem o que está a causar o espalhar da maldição ou da praga. São os próprios cristais que estão a absorver todo o éterno. Já, porque andam em guerra uns com os outros. Outro? 5 anos depois. Porra, ainda falta um 4? Drake's fang, em D'Armecchia. Drake's spine, em Waloo. Caraca, é tudo Draco. Drake's tail, aqui no domínio cristal. Com a grandeza da armada república, marchando em Twinside, Drake's fang, vai ficar exposto. Parece que vai. Isso é exatamente o movimento que Kupka vai anteciparar. Se há alguma coisa que esses últimos 5 anos nos ensinou, vai deixar alguém para trás, à espera que nós façamos realmente essa jogada, não é? Que é onde? Basta a cauda dele. Basta a cauda de C between us and it, e eu nunca fui muito de um esmer. Eu tenho um conhecimento de porto de older, que pode ser capaz de ajudar. Quem é isso? Meu pai. Byron Rosfield. Byron Ros... Lord Byron Rosfield! At the seven high houses, a trade magnet with holdings in over a hundred cities. Wade. Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acuma which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. Ha ha! What are we waiting for? That's the friend of Gav, não é? Bora, vamos até lá. Vamos prestar uma visita ao nosso tio. Byron Rosfield, para que nos seja dado boleia lá para o tal sítio, pelos vistos, porque temos muito bar pela frente. Bancada do Oto, já está aberta. Que serve para quê? Missões secundárias, provavelmente, não é? E quests, não? Relatórios de aliados, sorro do benfeitor, quadra de caçada e por aí vai. Caraças, como é que a gente chega ao meio do jogo e parece que o jogo começou agora, meu? Já viram? O senhor, há bocado, quando ataquei aquele inimigo, estava a dizer, será que isso já foi o update que eles fizeram e colocaram isto no jogo? Vamos só lá abaixo para ele estar. Lá abaixo, que é onde está... É, não é? Vamos só ver se eu preciso aqui de alguma coisa. Preciso. Como é que está, Sharon? Não, não, não é nada disto, caraças. Deixa de ser otário, Ricardo. Já ias gastar dinheiro, meu. É isto. É, eu vou vender isto, mas isto não serve para porra nenhuma, não é? É isso que eu vos disse, percebem? Vocês vão adquirindo espadas e as espadas antigas não vos servem para porra nenhuma, é para vender. ao menos acho eu, não é? Agora a malta vai dizer, não, Ricardo, precisávamos desta espada para forjares uma outra espada a não ser onde mais merece. Também pode ser que seja, não é? O que você quer? Não vale a pena fazer nada disto. Nada. E nada. Bora, vamos arrancar, siga. Vamos na tela abaixo ao quadro e vamos viajar para Penhasco do Canto do Falcão e vamos viajar até lá. Vamos até... Onde é que ficava o bichinho? Ficava ali em cima, não era? Acho que ele ficava aqui, não era? Das zocas. Já, está ali. Ui, o que é isto? Gout. Então é o gajo das histórias, os relatórios, não é? Já, eu vou aparecendo as missões, já. Temos uma aqui. No Sacro e na Província Imperial. E aqui nunca falhamos as missões e leva-nos para lá diretamente. E aqui? Oh, Clive. Bem-vindo ao Patron's Whisper. O Patron's Whisper? Isso significa... Oh, não. Isso é ainda eu? É apenas Karen. Eu ainda catalogo cada item que chega. Ok. Vem para aclarar sua justiça. Concluir missões com deárias aumenta o renome de Clive. Inspirando benfeitores anónimos continentes gêmeos a fazerem doações em dinheiro ou ítems para a causa dele. Falcão diz e ria no sussurro. Benfeitor... Não, não, não. O seu bando de foras da lei e suas façanhas vistosas e ousadas são o principal assunto. Entre as mulheres da corte. Blá, 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 blá. Isto o quê? Compro isto, ué? Aceitar doação. Aí você está. Ok, ok. Vou ganhando umas coisinhas. Ok. Estão a ver. Ainda pensei. Vou mais uma cena com objetivos para não se quer. Não, eu vou fazendo cenas pelo mapa e depois venho aqui falar com ela e ela diz, olha, os gais lá da Carolina do Norte mandaram-te aqui uns chocolates para tu provares. Acaba por passar por aí. E aqui é que nos vai trazer caçadas e animais em determinados sítios para a gente ir lutar. Não é? Quadra de caçadas. Deixem-me ver. Aqui é que vamos apanhar muito XP. Já, tal e qual. Relatos de monstros aterrorizando o campo são divulgados no quadra de caçadas. Podemos terminar, por exemplo, o nosso episódio... Olha, caçámos esta sem querer, viram? E este aqui é o quê? Um comerciante que vinha de cair. Não, não, não. Um anjo da morte. Uf, isto tem muito bom ar. Vamos. Como é que isto faz? Ah, isto nem escolhes. Tens que encarar com ele. Como estamos no nível C estamos aqui no nível C e temos aqui no nível B. Tu nem escolhes. Vais encontrando por aí. É isso? Hum, ok. Muito me dizes. Então, bora. Vamos até a nossa próxima missão e siga. Ah, Ricardo. Ok. Bem aqui para o lado e vamos ter que ir direito ao mar, acho eu, para irmos até o próximo cristal. Será? Não faço ideia, mas a gente já vê agora. Vamos até aqui onde é a nossa missão principal. Pois, entretanto, em off eu vou fazer as missões secundárias para não estar a carregar porque acho que o jogo é gigante. Pá, e estou extremamente interessado nas missões principais para me ir agarrar agora uma missão secundária. Percebem, amiguinhos? Ele pareceu-me que foi estranho. Achou-me demasiado solto. Eu não vou deixar o Koop nos levarmos inawares. Além disso, ele tem um chão para esse tipo de coisa. Isso ele faz. E não foi o Cid que disse que as coisas como essas são melhores para a dominância? Especialmente se fosse uma das suas oportunidades de crescer e mudar se apresentou. Olá? Nunca chegámos a voltar a casa. Mas ela não. Concordo. Tem razão, ela. Nada melhor do que tu realmente resolves o passado pendente. para o fim. Together. Ela estava ali no together. Vamos lá. Bora, vamos a isso. Vamos em direção à casa. Linhagens. O que eu acho que era a nossa casa, certo? Como longe você acha que a sua casa se extende? Vamos encontrar a mesma tragédia no sul como fizemos em Marcos West? Mais do que provavelmente. O que é por isso devemos se acelerar. Há ainda muitos assaltamentos entre aqui e Porto Isolda. Nós visitamos o suficiente como pudermos e ouvirem suas histórias. Em começar com a cidade de Amber. Gostei estas coisas aqui espalhadas pelo caminho que não dás nada. Passamos a vida a apanhar a G. a G. uma coisa boa isto acaba por acaba por não tira quase Demand nenhum viram? Não vou voltar atrás para apanhar aquilo logicamente não é? Será que nos vão conhecer? Eu acho que somos loyalistas. Gil olha Rosaria querendo acabar com os portadores que ela possa se levantar de novo de as para acelerar uma nova maio. É uma tristeza fazer exemplos de vocês todos por transgressões de apenas uma mão. e é precisamente isso que a gente vai descobrir ou já sabem que tu estás cá aqui a outra. Pois estes gajos não vendem nada do outro mundo meu carassas? quem quer que seja pode ser que junte a nós não é? Rats fala com os aldeões falámos com um vamos falar com mais um aldeão será que está o próximo aldeão que a gente possa falar aqui em cima toda a gente viu estava no meio aldeia a cena é só pelo facto de teres removido a tatuagem deixas de ter um portador será que só o facto de teres removido a tatuagem é o suficiente para deixarem de considerar um portador apesar de ficares com a marca e toda a gente sabe que tu já foste um portador porque tinhas aquela marca aqui na cara estavas ao serviço do império não continuas a ser um portador na mesma aliás tirares aquilo da cara é como se voltasse a ser livre se é uma conversa de frente mas as demandas são grandes e é apenas tão rápida mas as longas que mantemos e pagamos nossos tributos estamos deixados em casa alguns podem chamá-la submissão mas se derramar meu povo de Ele vai ter que encarar a mãe de uma maneira ou outra e o nosso próximo objetivo é encarar a mãe. Eu acho que antes de irmos encarar a nossa mãe queremos saber quem é que é esse que está contra o império. Vamos tentar procurar informações do próximo vilarejo. Bom amiguinhos, vou-vos ficar por aqui. Já sabem, tem o link na descrição para não perderes absolutamente nada. Não te esqueças que é muito importante para mim e para o canal que neste, nesta série deixe-te o teu like. Se estás aí a ver, conseguimos cerca de 10 mil visualizações em cada episódio, dois dias depois. O mínimo que eu peço são 5 mil likes. Já não peço os 10 mil que é difícil. Eu sei que muitos de vocês não veem provavelmente os episódios até a fim. Mas pelo menos os que veem deixem o vosso like de apoio. Não vos peço absolutamente mais nada. Beijinhos e abraços. Até ao próximo episódio. Fiquem bem amiguinhos. Tchau.